O Giga Games mandou aqui, ó, a Rússia foi muito burra, invadir pra quê? Só estão perdendo recursos e se enfraquecendo, deveriam terem focado em desenvolvimento econômico. Concordo plenamente, e é verdade. A Rússia, ela entrou numa guerra desnecessária por, sei lá porquê, né? Não vou expressar minha opinião particular, mas, quando na verdade ela deveria estar preocupada com a própria economia, que já não ia muito bem, e preocupada em crescer, em se tornar uma potência de verdade. Então, o que eles conseguiram foi fragmentar toda a força dela e espalhar o pouco que tinha, e agora vai ter que segurar esse rabo de foguete aí. Próxima. Perfeito. O CR7 Raposo manda aqui, ó. Quais são as consequências se a Rússia resolver fazer um ataque com armamento tático? A OTAN responde? Com certeza, sim. Vai responder, sim. Mas não vai responder com arma tática também, não. Vai responder com tropas convencionais, com ataques de mísseis normais, convencionais. Não vai ser com bombas nucleares, não. Com certeza, não. Pelo menos no primeiro momento. A não ser que outros ataques aconteçam. Aí, até acredito que sim. Porém, pouquíssimo provável. Porque seria o fim do mundo, né, cara? Se começar, todo mundo que tem arma nuclear, falar, ah, jogou, então eu vou jogar neles também. Errou, meu irmão. A gente vai acabar com o planeta. É, e assim, até hoje, né, ter essa capacidade é muito mais político do que militar. Exatamente. É tipo assim, ó, meu irmão, não mexe comigo. Que eu tenho. Que eu tenho, né? É aquela história igual ter uma arma, né? Isso. O cara sabe que tu tem uma arma e ele dificilmente vai invadir a tua casa, vai invadir a do outro que não tem. A bomba atômica, ela se resume a isso. A uma arma de persuasão. Porém, não duvido de alguém utilizar, dos russos principalmente. Quem tem e não quer usar? É. E se usar, meu camarada, como eu falei já, vai ser varrido do mapa. O mundo como a gente conhece hoje vai mudar. E o primeiro a soltar essa arma vai se arrepender porque o país vai ser varrido. Então, aí a gente espera que essa lógica se mantenha, né? Que se mudar. E aí, em algum momento, vão sentar na diplomacia ali, os poderosos que tem vão chegar numa solução, né? Sim. Do conflito. O problema... A gente espera que sim, né? O problema é que a solução ideal pra Ucrânia é retomar todo o teu território antes de 2014. Inclusive a Climéia... Até as fronteiras de 92. De 92 também? É. Tudo que era da Ucrânia em 92, ela vai pegar de volta. Ela quer de volta. Então, não é só o que a gente tá vendo agora. Tem alguns outros pedacinhos de terra ali que foram ocupados, né? E vão ser retomados. É uma questão agora de tempo, né? Assim, já que chegamos até aqui, então agora, meu irmão, não tem mais volta. Quero tudo de volta de 92 pra cá. E... Isso vai levar tempo, né? Vai levar um tempinho, mas... A gente vai chegar lá. Eu ia argumentar contigo que já é muito difícil, porque parece que os russos não vão abrir mão da Climéia, por exemplo. Que é recente. Sim. E aí, em algum momento, essa decisão vai ser de força, né? Tu tem uma arma, eu tenho um 7... Eu tenho uma carabina, né? É. 5, 5, 6. Não, eu tenho um 7, 6, 2. E aí vai indo e agora aumenta... Opa, calma aí, meu irmão. Isso é escalada da guerra. Vai ficar pior. Aí chega no acordo, né? Vamos lá. Os dois aí, já se entendeu? Qual é a da parada aí? Bruno Santos quer saber. Seria possível matar o Putin? Isso acabaria com a guerra? Não. Não acabaria. É igual alguém... Vou dar um exemplo prático aqui do Brasil. Matou um traficante. Vai acabar com o tráfico? Vou dar um exemplo prático. Acontece todo dia, inclusive. Todo dia. Matar o chefe ou prender. Tem uma fila gigante de gente para assumir a posição dele. Não estou comparando ele a um traficante, não. Pelo amor de Deus. O cara é um líder mundial, né? Um dos líderes mundiais. Apesar de eu não concordar com ele. Pô, vai matar o Putin? Vai entrar outro no lugar dele. Vai assumir o país e vai tocar o barco. E pode ser um cara bem mais cruel e sanguinário do que ele. Então, não duvido se ele morrer e a situação piorar. Pelo menos com relação a essa parte da guerra. É porque ele estava há muito tempo já, né, cara? Tem a situação lá de corrupção, porque lá é bravo. A questão das eleições lá, que são meio complicadas. Então, enfim. Não é muito diferente daqui do Brasil, não. Próximo, mano. Volta. O Ramon Castro. Excelente entrevista. Não sei se falou, mas o que você e os ucranianos acham do Zelensky? Slava, Ucrânia. Irônia, Slava. Zelensky é um herói, porra. Zelensky apareceu num momento de fraqueza do país, onde todo mundo julgava ele como um ator de filme de humor e não sei o quê. Você olha hoje, um dos líderes mundiais mais respeitados que tem no planeta hoje. Talvez o Brasil não saiba, não tenha noção. Porque aqui as notícias... Cara, esse tempo que eu voltei para o Brasil, tem 15 dias. Eu passo o olho nas notícias aqui, aqui não fala nada de nada. O brasileiro está mal informado para caramba, se for por televisão. Até canal de TV a cabo, fechado. Eu ainda sei das informações, porque eu sigo os canais de fora, do Brasil. Você colocar numa TV fechada de TV a cabo aí, da França, por exemplo, cara, tu vai ver o dia inteiro falando da guerra da Ucrânia, meu irmão. E falando das coisas que acontecem para lá. Aqui no Brasil você não escuta nada. Quase nada. Muito pouco, muito pouco. A gente passa 3, 4, 5 dias sem uma notícia na televisão. Então, é óbvio que dá para entender, porque o Brasil vai cada vez mais caminhando para a desinformação com relação a alguns assuntos. Isso aí é porque aquela cultura que não tem conflito aqui, ou porque a gente está muito longe, e porque a gente tem poucas pessoas com facilidade no idioma e tal. Eu quero dizer o seguinte, tu tem o domínio do inglês, e aí você aprende as pesquisas, você consegue se informar melhor. O camarada padrão brasileiro, padrão Glauber, que não tem o domínio do inglês, ele pode saber a fonte boa de informação, mas ele não vai entender porra nenhum, porque ele não tem o domínio da língua. Isso é, ou eu estou tentando passar a mão na cabeça dos brasileiros? Em parte, eu acho que não é nem por isso. O Brasil tem muitos problemas também, né? Então, em parte, eu acho que é até por isso. Como o Brasil tem muito problema, acaba por não acompanhar o que acontece no mundo. Mas, cara, é o mundo, a roda está girando. O Brasil teria que se informar, e acaba não. Eu entendo que o fato de não falar inglês não tem nada a ver mesmo. Ah, não fala inglês, cara, notícia está na internet. Tu joga no Google ali, no YouTube, tem um monte de canal que fala sobre isso. Se você quer se informar, é só querer, cara. Isso não justifica. Escuta o alemão, volta. Ele falou para mim, mas eu estou jogando para tu. Outra coisa, cara, a Europa é vizinho, né, cara? Então, ali também tem isso, né? Já já respinga para a França, já já respinga para todo mundo. Exatamente. E aí, por isso que eu falei da distância, né? O Brasil está bem aqui no fundão, longe de tudo. É, mas o mundo é muito pequeno, Glauco. O mundo é muito pequeno, acabou essa distância. Eu vejo o mundo hoje como uma bolinha de gude, meu irmão. O que acontece lá na Rússia vai respingar aqui, o que acontece na China vai respingar em algum lugar. Esse planeta é muito pequeno, meu irmão. É bobo quem acredita que a distância hoje te protege de alguma coisa. Não protege de nada, não. Sim. Mano, volta. Próximo. O camarada chamado aqui de canal legal, ele quer saber se você viu daqueles tanques russos, os tais chamados Terminators, que parecem umas naves espaciais. Ele está querendo saber se você viu. Não vi, não, cara. Nenhum. Honestamente, eu até já ouvi falar dos Terminators, mas não vi nenhum. Nenhum. Perfeito. O jovem, camarada chamado jovem, boa noite, na sua opinião, a Rússia realmente está, realmente, realmente, está realmente aplicando a grande parte dos seus recursos nessa invasão, ou estão aguardando para a OTAN entrar na briga? Vocês usavam o aplicativo Ataque? Não, não usávamos esse aplicativo e acredito que sim. A Rússia já está no limite do seu poderio bélico. Não estou dizendo que ela não tem outras fontes, mas, como eu falei mais cedo, se a Rússia direcionar agora todos os recursos que ela tem para o fronte, vai acabar que ela vai descobrir outros lados do país, vai ficar vulnerável em outras frentes. então existe o risco dela fortalecer e até ganhar a guerra contra a Ucrânia, mas tomar uma pancada do outro lado, de um outro país que não tem nada a ver com essa guerra, e acabar tendo outros problemas. Ou até problemas internos com repúblicas separatistas.